Hoje iremos jogar com a Pandora, eu tenho ela level 80 há muito tempo, mas eu não jogava com ela no PVP Ainda mais que eu peguei ela pro level 80 na época que eu tive o Hypnose e a cura dela não me atraia muito bem Agora com o buff dela, resolvi trazer a primeira gameplay com ela aqui no canal no PVP Já que a única vez que ela apareceu, ou as únicas vezes que ela apareceu aqui na conta, no canal Foi passando o último boss do mangá do Ushura e também em Provação de Atena Normalmente ela aparece em checklist, mas não em gameplay Então vamos apresentar aqui a minha Pandora, ela tá 1-1-4-3, tava 1-1-3-3, mas eu vi que ela recebeu buff a partir do level 4 E aí eu upei pro level 4 que eu tinha 3 Pandoras Food O que que acontece? A partir do level 4, além dela colocar aquela aura por 2 rodadas Que é a minha recomendação pra deixar aqui no mínimo nível 2, tá? Ao nível 3, ela também aplica 10% do seu PV máximo nos aliados Então a minha Pandora tá com um HP bem baixo, mas nos duelos galácticos é dobrada Então fica com 88 mil, ela vai aportar aí 8 mil, quase 9 mil de shield, né? Não é aquela grande coisa quando você pensa assim, nossa, 8 mil de shield, tipo, sei lá, né? Mas vamos ver o que que ela pode oferecer aí estrategicamente Agora, né? No PVP, que ainda mais que temos bastante Afrodite aí, então ela dá uma metade aí no Afrodite Alguns controles também E é isso, né? O que eu tenho pra dizer da minha Pandora O que falta nela também? Speed Speed porque a Pandora, ela precisa de muito Speed Eu foquei mais em Cura aqui, tá vendo? Se eu ou colocava Cura, eu colocava Speed Depois eu coloco Cura e tal No Beija-Flor também, né? Seria legal Beija-Flor com Cura Mas enfim, aqui eu poderia substituir aí, inclusive eu vou substituir agora Esses Cosmos aqui, que nem nível 10, tá, né, velho? Que é defesa cósmica E vamos colocar... Ó, esse aqui tá da hora, hein? Dois negócios de Cura Essa aqui também tá da hora Vamos ver o que mais eu tenho aqui com Cura Ó, tem esse aqui com Cura também Tudo sem refino? Tudo sem refino Pelo menos Loureiro Dá Speed aí pra ela Vamos agora, eu tenho duas formações Que uma eu testei, a outra eu não, né? Se der pra jogar, eu jogo Essa daqui, comum E essa daqui, que no lugar do Thanatos Tava o Kano, né? Mas o cara baniu o Kano Então ficou o Thanatos Baniu o Thanatos, ficou o Kano Acabou de resetar também o PVP Então é uma oportunidade de testar aí a Pandora, né? Porque, sei lá, né? Ele é level 65, então eu não estarei pegando vaquinha Mas aí, né? Aí você não facilita a amizade desse jeito não, né? Já começamos com aquele desconect, né? Aqui eu baniu o Kano Porque o Kano é muito mais difícil enfrentar com esse time, né? Já que eu tô usando o Mushiryu Ceifador de Thanatos Infelizmente o cara veio com Com esse cara aqui, ó O Yogi Divino, véi Vamos ver se eu consigo neutralizar ele aqui um pouquinho Vamos dar um colapso na vida dele Ele ficou ainda na frente da Pandora, véi Nada a ver E na frente do Shiryu também Infelizmente Vamos colocar aqui no Itras dele, então Aí vai quebrar um pouquinho as pernas aí da minha Pandora Que ela tem que ativar a hora dela Mas o Shiryu também precisa ativar o seu escudão, né? Então o cara complicou um pouquinho aqui a minha vida Vou colocar aqui na Pandora, então Mas beleza O problema de não ativar o escudo na primeira rodada com o Shiryu Só que na segunda rodada eu não vou conseguir ativar Porque eu não tenho o Fado do Pântano nesse time O Kano não vai poder jogar, né? Beleza, ele foi, assim Em alguém que eu mais gostaria que fosse Inclusive Deixa eu colocar aqui nele Vou colocar aqui no Hypnose E vamos Colocar a Aura Aí como vocês podem ver Tem esse tracinho branco aqui, né? Que o Xion já não tem mais Que é o Shield de 10% dela 10% não é tão grandes coisas como Citei pra vocês, né? Ela fica aqui, ó 43 mil, 46 mil Então quase 47 mil, né? Pelo menos contra a Aphrodite Ela é bem interessante, né? Ela não para de curar com a Aphrodite Quer dizer Parou, né? Mas enfim Vocês entenderam, né? Vocês entenderam Aqui beleza Onde está o Yoga O Yoga Tá bem lá atrás Vamos colocar na Juni, né? Porque a Juni é a única que vai sofrer dano Esqueci de colocar no Hypnose dele aqui, né? Eu colocando no Hypnose dele aqui Ele vai sair já, né? Dei mole Então beleza Aqui eu vou fazer o quê? Colocar aqui pra eu maximizar meu dano Pra próxima rodada Eu poderia dar a Aura da Pandora Toda rodada, né? Se ela tivesse conversão, né? De debuff pra buff suficiente Pra ficar ativando toda hora E dando um chugzinho extra, né? Essa formação aqui No lugar da Pandora Eu coloco o Ogseus Só que o Ogseus Ele não joga na rodada 1 O Pandora já começa a jogar, né? Então tem essa vantagem também Coloco aqui no chum Vou dar um ataque base mesmo Eu coloco aqui Vou diminuir o dano, né? Da galera do inimigo Diminuir o dano do Hypnose Do Tanato Da Fujiti Beleza O Shiryu começou a estacar Aqui o bom é que a Pandora Vai conseguir curar bastante Aqui o Shiryu, né? Já que o Ogseus Não consegue curar tanto o Shiryu Nem o Hypnose Então uma outra estratégia aí Da Pandora O cara jogou muito bem Dessa vez aqui Com o Hypnose Cai no bait dele Ok, já começa a atacar aqui a Juna Ela não se cura, né? Por causa do Kubo Acho que eu já vou tentar finalizar ela aqui De uma vez E deixar o Shiryu Agora já vai começar a arrebentar aqui Não, meu Shiryu Pelo menos o meu Shiryu ainda não tem selo de pesadelo Não colocou selo ainda no Shiryu Aqui vamos colocar mais o Maurinho Aqui E aqui nos foi para o Kukunya Vamos lá Vamos eliminar ele aqui Porque o nosso Shiryu É cabuloso Ela está curando bastante Olha só o tanto que ela cura E Shiryu de novo A Pandora não deixou o Shiryu cair, né? É que eu acho que eu já desci, né? Dá mais um raio na cara dele Esperar o cara desistir, né? Porque ela cura o Shiryu Ela ficou muito top E esse aqui talvez eu substitua o Ogseus Por ela Novamente eu bano o Kano Porque o Thanatos é bom o Mu enfrentar, né? Então você tem que ficar ligado nisso aí também Sobre quem é mais interessante banear Fala sério Vou jogar com o Mu como? Deixa eu desistir essa daqui Pra gente jogar com o time do Mu, né? Nem vou ver o time do cara Olha, tinha um X-Gime, hein? Fiquei empolgado de ver Agora foi Vou colocar o Mu nessa formação, né? Porque primeiro que ele baniu o Thanatos, né? Seria legal também um Kano, talvez Né? Mas Fica faltando energia na rodada 2 Tecno, não fica faltando energia na rodada 2, não Poderia ser o Kano ou o Mu, mas eu tô com medo Do porque que ele me ameaçou Jogar com formação de gelo Então vamos tentar aqui só com o Borboletão E ver o que que vai dar Ó, ele não usa formação de gelo Tá com uma formação... Tá ok Tá com a Frodite, né? Como eu mencionei pra vocês na luta anterior Frodite é bem meta Ele tá na maioria das formações Quando a gente bana o Thanatos ou o Kano, né? Já que... Ele é tipo o terceiro principal atacante do global Mas eu acho que esse cara é low level Eu acho que ele é low level Porque eu desisti na luta anterior, né? Então... Mas enfim, então... Não é sempre que acontece umas coisas dessas Então vamos brincar aí O problema é que com o Mu Ela não vai... Ela não seria ideal com o Mu Devido que... Ela coloca esse shieldzinho Esse shieldzinho top A barreira absorve? Não sei, né? Fica uma dúvida aí Mas é bom que vocês vejam uma gameplay do Mu Inclusive jogando o conteúdo de seus, né? Vamos esconder o Mu aqui Meu Mu, pra curiosidade, né? Tá até legal 5, 3, 2, 3 Não tá com os upskill tão baixos assim E reforço também que no lugar da Pandora Nessa formação eu coloco o Odisseus, tá? Ela tá usando a estratégia do... Ah, todo mundo atacar o Shiryu Ué Beleza É legal atacar o Shiryu por causa do... Contra-ataque E levantar a barreira aqui, né? Vamos ver se ele vai usar a violência de Ares na rodada 1 ou não Ou se ele vai aguardar Beleza, já usou Isso acontece quase sempre A galera usar na minha June Quando o Mu tá escondidinho Mas a gente não se importa A gente vai reventar aqui Vocês vão ver Esse barulhinho aí De vidro quebrando É gostoso de ouvir, gente É gostoso de ouvir E desesperador quando é o vidro quebrando do oponente, né? Aqui eu devo estourar Normalmente eu estouro o time do oponente na rodada 4, né? Só esperar o Afrodite Desembolar lá no... Sobre a violência de Ares Destruir minhas barreiras tudo E aí a gente Mita aí com Nosso amigo Vamos ver se ele tá de... Não tá de... Aquelas paradinhas Aqui ninguém precisa de cura Aqui ninguém precisa de cura Aqui ninguém precisa de cura Nenhum... Cidade de árvore Padrônio Mandala Mandala e não tem uma fada Será que ele colocou o Estirasa? Deixa eu ver o Zepiski aqui, ó Isso aí, ó Aventa mesmo Deve ter colocado esse Estirasa Não, nesse Estirasa ele colocou Porque não tem, né? O nosso inimigo aqui Esse aqui é o último ataque Aí o... Somente o Shun vai ficar desprotegido Mas enfim, vida segue Você vê que o Shieldzinho Não é aquela coisa uau Mas é um reforço, né? Pra algumas determinadas estratégias aí Eu até gostei E até que a Pandora tá... Brincando bem Contra o nosso amigão Afrodite, né? Eu tive a oportunidade Dessas duas gameplays Brincar contra o... Afrodite É pelo dano que ele sofreu aqui Ele tá bem low level aqui, viu? Ó, não iluminou ninguém Destruiu várias barreiras Então vamos ver Do que como será capaz agora Na rodada 3 Para o alto e avante, Teia Então vamos estourar ele aqui Ó, esse aí foi um problema, hein? Mas eles sobreviveram Por causa do... De quem, gente? Do Shiryu, né? Transferiu boa parte do dano pra ele Foi? 67 mil de dano, filho Então é isso que eu vou dizer Amazonas Comenta aí o que vocês acharam Desse balanceamento Desse buff que a Pandora teve E vocês já gostavam De utilizar a Pandora também Talvez eu possa usar ela mais Talvez eu possa trazer Mais PVP com ela Mas isso a gente deixa Pra uma live futura Da Pandora De qualquer forma Agradeço muito aí Pra sua audiência Eu gostaria muito de ouvir O que você tem a dizer Sobre a Pandora E claro, mais vídeos Tem esses aí na tela Os indicados nos cards Nos vemos no próximo vídeo Valeu e fui!